Então, aqui está o Rhino, esse meu Orca está funcionando no Rhino 5, eu não tenho no Rhino 6, mas já tem a versão do Rhino 6, então só para mostrar aqui como você vê que o Orca está instalado, ele às vezes é meio chatinho, você vê aqui nas propriedades do Rhino, plugins, que está aqui, então você tem Orca 3D, que é essa pastezinha aqui, e o Offset Table, que são as duas coisas que você tem que ver e marcar isso aqui, Enable, para você poder estar carregando o Orca. Se não tiver marcado, marca, abre o Rhino de novo, que deve funcionar. E aí, quando você abrir o Rhino, você vai poder ver esse ícone aqui em cima, essa tubar do Orca 3D. E aqui você tem algumas das funcionalidades do Orca. O Orca vai ter dois levels, dois níveis. O nível 1, ele vai te dar essas ferramentas de role design e estabilidade. O Orca nível 2 vai te dar a ferramenta aqui de peso e de estudo de performance do casco. Eu não uso essas duas, eu não tenho esse Orca nível 2, na nossa empresa a gente só usa o Orca nível 1. Eu tenho vários anos que eu uso o Orca, então eu tenho algumas dicas para dar para o pessoal que é novo, tomar cuidado com algumas coisas, e às vezes quando a gente emperra em algum lugar, eu já fiquei emperrado várias vezes durante esses anos, então eu já sei de onde dá o erro. Então eu vou começar falando aqui das propriedades do Orca. O Orca, ele é um pouco chato com essa questão de orientação, direção, unidade. Então, se você estiver usando milímetro, eu recomendo que se você for usar essa parte de geração de casco, que você mude para metro. Gera o casco em metro e depois que o seu casco estiver gerado, você joga ele para milímetro, para poder trabalhar em milímetro, porque os parâmetros de entrada, eles vão ficar bem esquisitos, porque ele foi feito para 100 metros. Essa é a primeira dica. A segunda coisa que a gente tem que olhar aqui é a dos eixos. Então, para frente é x negativo, eu quero usar para frente x positivo, e para cima é z positivo, já está certo. As outras unidades estão aqui, mas elas geralmente já estão certas. Mas isso aqui é importante, principalmente se você for usar depois o CFD do Rino, que já é um outro, o CFD do Orca, que já é fora do pacote do Orca, uma coisa à parte, você vai ter que estar bem prestando atenção nisso aqui. Você vai ter que estar prestando atenção nas orientações. Então, mudei esses dois aqui. Eu já mudei também a minha unidade do Rino para metro. Então, geralmente eu trabalho em milímetro. Estou trabalhando em metro agora. Então, vou começar a falar aqui dessa ferramenta de modelar casco. Hall Design, Hall Assistant. Esse é o Hall Assistant da versão que eu tenho. Acho que hoje em dia já deve ter mais coisa na versão do Rino 6. Não vou entrar muito nisso, mas a gente prefere usar o Rino 5. E aqui você vai ter o assistente para casco de planeio e o assistente para casco de vela. São as duas que eu uso, por tratar de barco de recreio, mas a galera da engenharia naval deve estar interessada também no Ship Assistant ou um casco geral aqui. O que vai mudar são os parâmetros. Eu vou falar hoje, mostrando, dar um exemplo aqui com o casco de planeio. Já estava me preparando aqui com ele. E vou abrir aqui um exemplo que eu já estava trabalhando, que é esse aqui da aula. Então, quando você vai criando o casco, você pode salvar ele e os seus exemplos dos cascos que você foi criando, vão ficando aqui dentro. Então, eu vou abrir esse cara, Open Assistant. Então, quando você abrir o Assistant a primeira vez, você vai estar aqui nessa tabela, nessa primeira aba, chamada Dimensões. Aqui na primeira aba, você vai ter as dimensões principais, geralmente entrando com comprimentos. Então, você tem o comprimento do deck e vários parâmetros. Eu não quero perder tempo explicando o que que é cada um desses parâmetros. Se vocês verem no Help do Orca 3D, Help Topics, se eu jogar aqui How Assistant, você vai ter em algum lugar aqui, ele mostrando o que é exatamente cada parâmetro. Aqui. O que é cada um daqueles parâmetros que ele te dá para você mexer, para você brincar com ele, para estar fazendo o seu casco. Esse aqui é com o exemplo do casco de planeio, mas ele vai ter aqui também com casco de barco à vela. Então, cada parâmetro daquele, está explicando aqui com a variação do parâmetro, o que que está acontecendo. Então, na dúvida aí, o pessoal que nunca mexeu, que é para o navio, todos os parâmetros que ele tem lá para você mexer, estão explicados aqui. Planeio, aula, Open Assistant, certo. Com a janela do assistente de casco aberta, você consegue mexer no modelo. Agora, esse é o casco que eu estou gerando agora. Se eu apertar aqui no Preview Hall, ele estava ligado e desliguei. Agora eu vou ligar de novo. Então, essa aqui é a primeira coisa que aconteceu, que eu quero mostrar. Ele faz esse casco na direção do X positivo, positivo, mas com o meu zero está aqui, a minha origem está aqui, na popa, na proa. Eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar. Ainda sobre a orientação, a gente tem o calado dele. E a gente consegue mudar isso aqui na altura de referência. Se eu botar menos 0.1, ele vai clicar em outro parâmetro, ele vai atualizar. Ele afundou um pouco. Aqui a gente tem o Preview Hall, e aqui a gente tem o Preview Hydrostatics. Se eu ligar ele, ele vai ficar um pouquinho mais lento aqui para calcular essas hidrostáticas. Mas ele é bem legal, e eu posso ver aqui já, eu coloquei o meu deslocamento. 28 toneladas e meia. Esse é um casco que eu já botei aqui as dimensões dele. 18 metros, que é um barco de 60 pés, 5 metros de boca. Um dead rise na popa de 15 graus. E aqui a gente está com 28,5 toneladas. Esse deslocamento, ele vai ser em torno de 40 toneladas para esse barco. Então, eu poderia vir aqui mexendo, até o deslocamento estar lá perto das minhas 40 toneladas. Aqui ele está me mostrando deslocamento, loa e boca, boca máxima do barco. Eu tenho uma lista de valores, de parâmetros, que eu posso selecionar para ele estar me mostrando aqui nas hidrostáticas. Posso selecionar aqui qualquer um deles. Ele me mostra até quatro valores que vão sendo atualizados de forma dinâmica, quando eu atualizo o parâmetro aqui. Geralmente, a gente usa o deslocamento, que é uma coisa que a gente está sempre interessado. Posso estar aqui interessado no centro de carena. E tem um monte aqui, comprimento da linha d'água. Se eu fechar isso aqui, ele atualiza. Então, toda vez que eu mudar aqui algum parâmetro, ele vai estar me atualizando com esses valores hidrostáticos. Fica um pouco mais pesado para carregar, mas está aí. Outras coisas que ele me mostra aqui são as seções e a curva de pontos de controle. Eu não costumo usar isso aqui, não. Você pode ver a seção, às vezes a pessoa quer ver aqui as balizas e tal. Liguei aqui para a gente ver como é que fica. Então, você vê aqui as balizas. E aí, quando você estiver mexendo nos parâmetros, você consegue ir vendo se as balizas estão seguindo o que você queria que acontecesse ou não. Então, você vai ter essas três abas aqui para mexer nos parâmetros. Essa segunda aba aqui já vai te dar essas barras que você pode estar segurando ela e mexendo aqui entre 0 e 1. Então, ele te dá uma forma de editar o casco, de manipular o casco menos numérica e mais manual. Mas você ainda pode entrar com um valor aqui. Mas ele é um valor que não é uma dimensão, não é um comprimento. Por exemplo, aqui é onde está a boca máxima do deck. Se eu jogar ele para frente... Olha o que vai acontecendo lá com a... Então, é assim que ele funciona aqui nessa segunda aba. Você mexe aqui na barrinha. Ele não deixou eu selecionar nenhum intervalo aqui. Ele só deixou eu selecionar o 1, o meio e o 0. Mas se eu entrar aqui com o valor, acho que ele me deixa. Deixa. Então, se eu entrar com o valor, ele deixa selecionar o que eu quiser. E aqui os ângulos. E aí vai ter aqui esses alguns que você pode estar mexendo também. O mais importante dele aqui sendo o deadrise na polpa e o deadrise na sessão média. Bom, uma vez que você tiver com o seu casco aqui todo... Com os parâmetros satisfeitos, você pode salvar aqui essa lista de inputs que você colocou para você não perder esses números e não ter que botar tudo de novo. Salva. Tá falando que eu já salvei. E cria o casco. Create Hall. Perguntando se eu quero salvar, não salvei. Então, esse aqui é o que eu acabei de criar. Ele vai criar só metade. E vai completar o casco com esse deck, essa superfície aqui de cima. E esse transamo aqui que é a superfície do espelho de polpa. Ele ficou aqui esquisito porque a gente mexeu naquele parâmetro. Mas esse aqui era o casco que eu tinha feito antes. Depois a gente pode usar um comando aqui de meter e a gente completa esse casco e faz ele inteiro. Vou deletar ele e vou usar esse aqui que era o que eu estava trabalhando. Eu não vou querer ir nessa direção. Vou girar ele 180 graus. E é assim que eu gosto de trabalhar com o casco. O meu zero, a minha origem está no espelho de polpa. E o meu calado é o calado de projeto. Então, essa altura aqui do casco é a altura que ele vai estar flutuando aqui na minha condição de projeto. Que pode ser a condição de carregamento máxima, condição de carregamento de 50% carregado ou peso leve. Realmente a gente usa o peso máximo. É o que eu gosto de trabalhar. Então, é assim que o orca funciona. E essas aqui são as superfícies que ele vai te dar. Bom, por que eu fechei ele? Por que eu fiz o espelhamento aqui e fechei? Porque eu quero depois juntar essas superfícies todas que ele me deu. Com o comando join e eu vou ter aqui uma superfície fechada. Closet polysurface. Então, isso aqui é um sólido agora. Não é mais uma polysuperfície aberta. Um problema também do que é essa superfície que ele gera. Essa superfície que ele gerou, ela tem o fundo, o shine e o topside e o costado em uma superfície só. Se eu apertar o F10 e mostrar os control points. Ele fez duas quinas aqui, no shine. A parte de dentro e a parte de fora do shine. Como uma quina da superfície. Mas essa superfície inteira é uma superfície só. E a gente não gosta de trabalhar dessa forma. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Meus colegas não gostam de trabalhar dessa forma. Então, a gente não usa essa superfície do orca. Agora, como é que eu poderia consertar isso? Eu poderia gerar essa superfície aqui do orca. E depois usar ela para reconstruir três superfícies. Isso eu posso fazer facilmente. Porque eu já tenho aqui todas essas linhas. Uma forma que eu vou mostrar aqui de fazer isso. De extrair essas linhas principais. Essas curvas principais. É o extract isocurve. Já está lá marcado. Se você seleciona aqui. Ele vai te dar essa opção de selecionar uma posição na superfície. Para criar essa curva. Que é uma isocurva da superfície. E aí se eu vier aqui exatamente no shine. Na parte de dentro e na parte de fora. Eu consigo recriar. Eu consigo recriar. Dou enter. Consigo recriar essas duas curvas. Eu extraí essas duas curvas. Outro comando é o dupl. Add. Duplicar. Aresta. Se eu duplicar as outras arestas. Posso deletar a sua superfície. Eu tenho aqui as curvas importantes. Quando você extrai a isocurva. Ela tem a mesma quantidade de pontos. Da superfície. Mesma quantidade de control points. E se você duplicou o add. Também. Então essas curvas. Tem a mesma qualidade. Que a superfície que a gente tinha lá. Mesma qualidade. De número de control points. E grau também. Então com essas curvas aqui. A gente consegue muito facilmente. Usar um sweep. Dois. A gente já vem mostrando. Na aula de casco. Essas formas que a gente pode. Estar gerando. E eu faria isso. Faria isso aqui. Para todas as partes. Ele dividiu aqui. Deve ter algum problema. Com a sua curva aqui embaixo. A gente pode ver depois. Mas a gente consegue. Reconstruir esse casco. Com as três superfícies. Que eu queria. E não com uma superfície só. Então essa foi a ferramenta. De geração de casco. Do Orca. Outra função aqui. Legal. Que o Orca tem. Que eu não uso. Mas pode ser interessante. Para quem está na faculdade. É a de fazer. O plano de linhas. Aqui no. No casco. No Orca. Line. Line. A primeira coisa. Que você tem que fazer. Para poder. Usar. Fazer o plano de linhas. É criar. As seções. Então você seleciona. O seu casco. Vem aqui. Howl Design. Sections. E ele vai criar. Sessões. Né. Vai criar as balizas. As linhas do alto. As linhas d'água. E você pode. Dizer. Eu quero. Um intervalo aqui. 0.5 metros. Onde começa. Aonde termina. Foi. Então estou aqui criando. Pronto. Criou aqui. As seções. Quando você criar essas seções. Ela vai criar um layer. Aqui. Chamado. Orca. 3D Section. Stations. Você pode ligar. Desligar ela. E você pode criar. Então. Tanto as stations. Que são as balizas. Quanto. As outras. Sessões. Nessa janela aqui. Isso vai te ajudar. A fazer. O plano de linhas. Vai te ajudar. A visualizar. O que está acontecendo. Com a sua. Geometria. E vai te ajudar. Também um pouco. Na forma. Como ele. Constrói. Um relatório. Depois. Na parte. Estabilidade. E equilíbrio. Dele. Que é a próxima. Que eu vou entrar agora. Então. A gente já tem aqui. O nosso casco. Posicionado. Nas orientações. Corretas. Na posição vertical. No calado. Correto. Vou selecionar ele. E vou abrir. A parte de estabilidade. Você pode definir. Uma condição. De design. Não costumo usar isso. Geralmente. Eu venho direto para cá. Compute. Hidrostatics. E stability. And stability. E tem aqui. A ferramenta. Que faz só. A hidrostática. Esse aqui. Faz os dois. Então. É esse aqui. Que eu. Que eu. Clico. Geralmente. E essa aqui. É a janela. Do orca. Para a estabilidade. O orca. Na parte de estabilidade. Ele é menos. Complexo. Tem menos recurso. Do que. O. Maxurf. O benefício. Que você tem. De estar. Já dentro do rino. Para a gente. É mais importante. Do que os recursos. Que o Maxurf. Me oferece. A mais. Do que o orca. Eu. Eu. Eu tenho. Minhas planilhas. Em excel. E que eu consigo. Linkar aqui. Com orca. E eu faço. Todos os. Os testes. De estabilidade. Todas as análises de estabilidade. Eu faço. Pelo excel. Usando orca. Tem um pouco. De programação. Lá. Quando. Quando. Eu quero. Ter uma certa. Automatização. Do processo. Mas. Para um estudo rápido. De estabilidade. Você consegue. Usar isso aqui. Muito facilmente. Só pelo orca. Mesmo. Sem ter o excel. Eu vou mostrar aqui. Alguns casos. De. Primeiro. De. Equilíbrio. Então. Aqui. Você põe. Uma descrição. Diz o seu caso. Com o título. E você vai ter. Duas formas. De. Entrar com os valores. Para fazer o cálculo. Do equilíbrio. Um. É entrando com. Peso. E sendo de gravidade. E o outro. É entrando. Com. Com a referência. Do plano. Do plano. Da linha d'água. Né. Entrando com a altura. Com o trem. E com o rio. Se eu quiser ver. Por exemplo. Qual é o meu deslocamento. Atual. Aqui na. Na condição. De projeto. Eu só clico aqui. Tudo zero. E calculo. E posso marcar. Essa opção aqui. Que chama. Adicionar. Um plano. Para representar. Superfície da água. Se eu calcular. Ele vai adicionar. Esse plano. E vai me gerar. Esse relatório. Já já. Eu entro aqui. Mostrando. O relatório. Vou fechar ele. Esse plano. Foi adicionado aqui. Numa camada. E ele botou esses dois pontos. Que são o ponto de. Centro de carena. E o centro da área de flutuação. CF. Se eu calcular. Isso aqui de novo. E aí. O nosso deslocamento. Está aqui. 35 toneladas. 35.4 toneladas. Kilogramas força. Você consegue mudar. Essa unidade aqui. Se você quiser. Botar em tonelada. Por exemplo. Quando. A gente adiciona. As sessões. Nas próximas páginas. Aqui. Do nosso relatório. Ele vai usar as sessões. Para fazer esse gráfico aqui. Da área. De cada sessão. Se você não tiver essas sessões. Ele ia reclamar. A hora que você. Pediu para ele calcular. A hidrostática. Então essa aqui. Ele conseguiu calcular esse gráfico aqui. Que é da área. De cada sessão. E colocar isso no relatório. Porque a gente criou essas sessões. Se a gente não tivesse as sessões. Ele ia avisar. Que você não fez as sessões. E se você quer calcular. Mesmo assim. E não tem problema nenhum. Você calcular mesmo assim. Porque as sessões. Não entram no cálculo. Do volume. No cálculo do peso. As sessões. Elas entram. Só nesse gráfico aqui. Que é o gráfico da área. Então você pode entrar aqui. Com um trim. E descobrir qual é a posição. E você pode entrar aqui. Com os valores. Pode entrar com o peso. E entrar com o trim. Depois você pode entrar com o peso. Trim. E posição transversal. Do centro de gravidade. Quando você está usando em milímetro. Tem que ficar bem ligado. Porque. Eu não sei quantas vezes. Eu entrei com o meu VCG errado. Que eu coloquei em metro. Porque no meu estudo de peso. Estava em metro. E copiei. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui. E não percebi que era para entrar. Em milímetro. Eu entrei em metro. E aí sempre. Tinha um VCG muito perto de zero. E sempre dava uma estabilidade boa. Mudava as coisas. Até eu descobrir que era porque tinha que entrar aqui com milímetro. E não com metro. Então fiquem ligados. Segunda dica aí. Fiquem ligados aqui com as. Com as dimensões que você tem que entrar. Então. Vou colocar aqui. Um centro de gravidade nessa posição. E nessa altura aqui. 0.2 metros. 40 toneladas. Vou pedir para ele adicionar. Essa superfície livre. E vou calcular. Acho que aquela posição ali não era boa. Acho que eu mexi nesse casco. Mas se a gente botasse aquela condição lá. De peso e centro de gravidade. Ia dar isso aqui. Um trem muito. Um trem negativo enorme. E a gente consegue ver esse trem aqui. 6 graus. Agora outra dica. Que também pega muito no orca. O pessoal fica muito confuso com isso. Trim com proa para baixo. Bal down. A gente aprende na faculdade. Que por convenção é trem negativo. Só que aqui ele está me dando um trem positivo. Isso acontece por causa da orientação dos eixos. Do rino. Se você olhar aqui no gambal. Tem aqui o nosso gambal. Que é esse sisteminha que me ajuda. A mover as peças mais rápido. O z para cima positivo. O x para frente positivo. Isso me diz. Esse x para frente positivo. Que pela regra da mão direita. O meu rio. Meu ângulo de. Lateral aqui. De row. Positivo. É entrando com. O starboard para a água. Entrando aqui com. Com este bordo para baixo. Para a água. Esse lado aqui. Lado direito do barco. Então. Se você. Tem lá. Um. Resultado de rio positivo. Quer dizer que o seu. Starboard. Entrou. Entrou na água. Nessa direção. E a mesma coisa. Vai funcionar para o trim. O seu eixo y. Está positivo. Para a esquerda. Para a direção de port side. Pela regra da mão direita aqui. Ball down. É positivo. Então. Fiquem ligados nisso. Pega bastante. Também. Se você estiver desatento. Então. Eu acho que eu mexi nesse casco. Essa posição aqui. Ficou muito para frente. Vou botar uns. Uns nove. Deve dar. Uns. Uns dezoito. Mudei um pouquinho aqui. A posição do centro de gravidade. Vamos olhar esse relatório aqui. Para ver. O que mais que a gente pode tirar dele. Numa. No cálculo aqui. De equilíbrio. Deslocamento. Trem. Rio. Rio a gente botou. O centro de gravidade no zero. Então deu zero. Sinkage. Esse sinkage. Tem que olhar lá no orca. Como é que ele mede isso. Eu acho que em relação ao centro de gravidade. Quanto que o centro de gravidade mudou. Em relação. A posição inicial dele. Em relação ao plano de flutuação inicial. Isso lá naquela parte de ajuda. Tem escrito também. Então isso aqui foi o cálculo de equilíbrio. Para uma condição específica. Que a gente pode entrar. Com essas. Diferentes combinações aqui de input. Sendo que se você quiser entrar. Com várias combinações. Várias. Posições. Várias condições diferentes. Você também pode. Você vai colocar. Por exemplo. Eu quero testar. Para essa. Para esse LCG. Para esse TCG. Para esse VCG. Para 40 toneladas. E 42 toneladas. Vou botar 40,42. E aí ele vai. Vai gerar esses dois. Esse relatório. E esses dois planos aqui. Para esses dois. Para esses dois. Condições diferentes. Que foram. Esses dois aqui. E aqui no relatório. Vai condição um. Condição dois. E aí o seu relatório inteiro. Vai estar duplicado. Para as várias condições diferentes. Você pode fazer isso. Para o deslocamento. Você pode fazer isso. Para os outros. Parâmetros de input. Aqui também. LCG. Você pode botar. Vários. Então você pode botar. 40,42. Vírgula. 43, vírgula. E se você quiser botar. Vários. O Orca. Tem esse sistema aqui. Que vai te dar. Vários. Então. Como é que funciona. Aqui. Quando a gente está querendo. Fazer o cálculo. Já de estabilidade. Você vai entrar com o primeiro valor. Vírgula. 5. Esses dois valores. Vão estar estabelecendo. O intervalo. Ou seja. 5 graus de intervalo. Aí você vai botar vírgula. Vai botar. Ponto, ponto, ponto. Reticências. Vírgula de novo. E agora você vai colocar. O limite. O final. Então vai ser. 0, 5, 10, 15, 20, 30. 25 a 30. Vai parar no 30. Se você quiser continuar. Aí você vai colocar o próximo valor. Esse próximo valor. Vai estabelecer o próximo intervalo. Agora eu botei 40. Então o intervalo vai ser agora de 10. Então a partir do 30. O meu intervalo vai ser de 10 em 10. Até o 90. E aí eu parei. Então ele tem esse sistema aqui. Eu posso fazer isso aqui para o ângulo. Também posso fazer isso para o peso. Também posso fazer isso aqui para tudo. Para todos os parâmetros. E aí o relatório vai ser essa combinação de todas essas condições diferentes. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa condição do jeito que ele está aqui. Só para eu saber qual é o meu centro de gravidade. 35.4 toneladas. O meu LCG. O LCG vai mostrar aqui na terceira página. Eu acho. Quinta página. Quinta página tem esse resumão aqui. O comprimento está. E o LCG está. Hoje não botou o LCG. Bom. Eu não preciso do LCG. Eu tenho o LCB porque ele está em equilíbrio. Então 6.7. 6.7. Então quer dizer que se eu pegar isso aqui. Botar 35 toneladas. 6.7. Deve me dar. Uma coisa equilibrada aí. Sim. Tem esse novo aqui que é quase a mesma coisa. Então está certinho. Já temos o nosso centro de gravidade para equilibrar esse barro aqui do jeito que ele está. E agora eu vou mostrar o teste de estabilidade mesmo. Que a gente acabou de ver. O teste de equilíbrio. Eu vou clicar aqui. Compute. Writing Arm. Nos tais ângulos. E aí eu vou organizar isso aqui do jeito que eu quiser. Vou dar certo para 120. E eu vou gerar esses planos. E vou rodar. Vamos rodar. Se você pedir para ele gerar esses planos demora mais. Então como é que foi isso. Ele vai rodar para o ângulo positivo. Que a gente pediu. Aqueles ângulos de 0 até 120. Ángulos positivos. Então esse aqui era o 0. E esse aqui era o 5. E o último aqui é o de 120. Quando esse plano de flutuação rodou nesse sentido. Quer dizer que nosso lado aqui entrou. Nosso lado aqui entrou para a água. Ou seja, é aquele hole positivo. Que vem lá da direção do eixo x. Que eu estava mencionando. Isso é importante ter essa clareza. Para que direção que ele está rodando. Porque se você tiver um centro de gravidade no teu barco. Que não está no 0. Não está no y igual a 0. Você tem que entender o que vai estar acontecendo aqui. Porque quando você for rodar o barco. Você tem que entender se você está rodando o barco. Para o lado que já estava afundado. Ou para o outro lado. Se você rodar. Fizer um teste de estabilidade. Rodando para o lado que já tinha mais peso. Que já estava mais afundado. O seu resultado de estabilidade vai ser pior. Se você estiver rodando para o outro lado. É como se você estivesse roubando no teste de estabilidade. Vai estar maior. Toda aquela força que tinha ali. Para corrigir o que já estava errado. Vai estar te ajudando. Ao invés de estar diminuindo. É como se você tivesse um lado bom. E um lado ruim da estabilidade. Obviamente você tem que usar o lado ruim. Nos seus cálculos para norma. E aqui na página 5. A gente vai ter. A curva. Curva de estabilidade aqui. Essa tabela que a gente vai usar para entrar. Numa possível planilha em Excel. Onde você tem. Onde vai calcular os requisitos da norma. Ou seja. O Orca. Nessa versão. Não tem cálculo de norma. Eu acho que. A última vez que eu vi isso. Era um work in progress. Era uma versão de teste. Que eles já estavam entrando com algumas normas. No Orca. Igual tem no MaxSurf. Que você seleciona qual norma que você quer checar. E ele faz isso para você. Eu uso o Excel. A minha própria planilha. E uso esses valores que eu pego do Orca. Obviamente eu não pego daqui. Desse relatório. Esse relatório aqui. Com esse formato do Orca. Você pode salvar ele. Em PDF. Em Excel. E tal. Eu também não uso aqui no Excel não. Eu uso. Eu crio. Esse CSV. File. Onde ele. É um formato aqui. De um arquivo de saída. Que é muito mais fácil. De trabalhar. De pegar essa. Esses dados. Essas colunas. No Excel. É como se fosse um arquivo em Excel. Que não tem que ser bonitinho. Para ser um relatório. Então é. Esse cara aqui que eu uso. Para entrar. No meu arquivo. Que calcula. Que calcula a norma. Se você tiver um casco aqui. Que é um catamarã. Por exemplo. Que você só tem metade do casco. Você pode. Espelhar ele. Pela linha de centro. E se você tiver. Várias condições diferentes. Você pode usar. Esse recurso aqui. Onde você vai criando. Condições. Por exemplo. É. A norma vai te pedir. Cinco condições. A ISO. Para um barco de. De planeio. Um barco de planeio. Vai ter cinco condições. É. Máximo carregado. Máximo carregado com. Com as pessoas avante. Máximo carregado com as pessoas. Na. Na popa. Máximo carregado. Possível. E. O mínimo carregado. Mas com. Pessoas a bordo. São. Essas cinco. Cinco condições. Então. Geralmente. Eu uso. Eu entro com essas cinco condições. Aqui. Nessa tabela. Dou o nome delas. E no meu relatório. Já sai com o nome. De cada condição. Fica mais fácil de trabalhar. Porque não é só mudar aqui. Os números. Ficaria muito confuso. Então. Eu consigo usar. Essas condições aqui. Também é meio chato. De entrar. Com esses números. Por isso que eu uso. A forma automática. Com programação. Pelo Excel. Eu consigo abrir o rino. E entrar com esses valores. Usando. Usando macro. Usando VBA. Vou jogar esse meu. Centro de gravidade transversal. Um pouquinho para o lado. Para mostrar aquilo que. Acaba acontecendo aqui. Eu quero mostrar para vocês. Esse cara aqui. Eu vou jogar na minha. Desktop. E vou calcular. Então. Aqui está a nossa curva de estabilidade. E mostrando aqui. Como a gente começou com TCG. TCG. Diferente de zero. A nossa. Curva. Aqui no ângulo zero. Ela já começa com. Right moment aqui. Que não é no zero. Esse ponto aqui. Não está no zero zero. Está no ângulo zero. Mas já tem um right moment. Esse right moment. Ele está positivo. Quer dizer que eu coloquei ele. Me ajudando na minha curva de estabilidade. Se eu estivesse rodando para o outro lado. Ele estaria começando no negativo. Porque essa curva estaria. Para cá. Assim né. Então teria que ser. Essa curva aqui. De cabeça para baixo. Do outro lado. Que a gente teria que usar. Para. Para estar olhando. Para estar olhando. Esse exemplo. E esse aqui. Foi o arquivo de Excel. Que ele criou. O CSV. E ele está aqui. Já com essa. Com essa cara. Fica mais fácil de trabalhar. Porque mesmo se você salvar o relatório. Em Excel. Ele vai ficar. Ele é meio complicado. De mexer. Ele. Mexe muito lá nas células. Fica chato. A gente está interessado. Em alguns pontos. Porque a norma. Vai me perguntar. Qual é o ponto de alagamento. Em que ângulo. Que eu começo esse alagamento. Existe um ponto de alagamento progressivo. Vamos dizer que a gente tem. A entrada de ar. Da casa de máquinas. Se o nosso casco. Inclinar para o lado. Até um ponto. Em que. Essa entrada de ar. Toca na linha d'água. Começa a entrar água. Para dentro do barco. De forma progressiva. E que pode levar o barco a afundar. Então. Vários requisitos da norma. Vão ser referentes. A esses pontos. De alagamento progressivo. E você vai ter outros. Outros motivos. Para querer estar controlando. Esses pontos. Os pontos de interesse. E você pode entrar. Aqui no Orca. Com esses pontos de interesse. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E a gente. Adiciona um. Point of interest. E aqui ele tem essa. Essa coluna. Que chama. Is downfloated. Porque o ponto de alagamento. Progressivo em inglês. Se chama. Downfloating point. Então a gente diz que sim. E vamos dizer. Que o nosso ponto. Posso. Tá aqui. E aí já entrou aqui. Com a posição que eu. Que eu marquei. Eu marquei aqui na quina. Só para ir mais rápido. Mas a gente pode entrar aqui. Com a posição. Certinha dele. E aqui a gente já trocou uma. Eu vou fazer. Vou botar do outro lado. Porque é do outro lado. Que ele vai começar a inclinar mesmo. Então. Aí com esse. Downfloating point 2 aqui. Eu vou dizer que. Que todos eles são. Esse cara aqui. Que é o cara que vai. Se afundar primeiro. Ok. Eu vou chamar ele aqui de. Ponto. E agora eu vou rodar esse. Essa estabilidade de novo. Estava dizendo. Existem outros motivos. Para você querer. Estar monitorando. Esses pontos de interesse. Mas o principal. É o ponto de alagamento. E agora ele vai ter que calcular. Mais coisa. Porque eu pedi para ele calcular. O ponto de alagamento também. Se a gente for lá para a página 5. Ele vai incluir aqui. O ponto de alagamento. E esse aqui era o ponto 1. Que a gente queria. Então ele aqui. Ele vai me dar a distância. Da linha d'água. Desse ponto. Para cada ângulo. Que a gente inclinou. Só que aqui ele fica. Ele adiciona essas três linhas. Para cada ângulo. Então quando você entra no Excel. Nesse formato. Fica muito complicado de trabalhar. Por isso que eu gosto de vir aqui. E usar o CSV. Que ele já me dá esse formato aqui. Então para cada ângulo. Eu tenho o valor de trim. Tenho o valor do braço. Do writing moment. Tenho o writing moment. Esse aqui é o GZ. O braço do writing moment. O writing moment é o GZ. Vezes o deslocamento do barco. E aqui. Aqueles três pontos de interesse. Que a gente criou. Esses dois aqui. Eram pontos aleatórios. E esse aqui. Era aquele cara. Que a gente botou do lado correto. Então para cada ângulo. A gente tem a altura. Que ele está. Da linha d'água. E a gente consegue ver. Que nesses dois ângulos aqui. Ele passou de ser positivo. Para negativo. Quer dizer que ele submergiu. Entre 30 e 40 graus. Lógico que eu botei aqui. Um intervalo de 10 graus. Mas a gente quer ser mais preciso. Então poderia botar um intervalo de 5 graus. E ser mais preciso aí com esse valor. E esse ponto aqui. Em que ele se alaga. Vai entrar lá na tua norma. No teu cálculo. E já com essa tabela aqui nesse formato. Fica muito mais fácil de trabalhar. Fórmulas. Ou criar uma programação. Para vir buscar esse valor aqui. É isso que eu faço. Aqui também tem alguns valores importantes. Sinked. Trim. Ril. Deslocamento. Vários valores importantes aqui. Que não dependem do ângulo de inclinação. São em relação ao barco. Na posição inicial. No zero grau de inclinação. Então esses são os recursos que eu uso. Esse é o feijão com arroz. Que eu uso todo dia. Acho que não tem mais nada aqui. Que eu costume usar. Para a galera de vela. Quem já conhece do que eu estou falando. Eu vou. A gente vai ter essa aula de sobre vela. E a gente vai falar um pouco sobre VPP. No cálculo do VPP. No programa que calcula o VPP. Que é o Velocity Prediction Program. Que é um programa de estimar a eficiência do teu barco. Você vai ter que entrar com uma tabela. Uma tabela de cotas do teu casco no programa. E aí o programa vai ler essa tabela de cotas. E vai medir. E vai analisar a geometria do seu casco. E o Orca 3D tem essa ferramenta aqui. Que é o Offset Table. Que você. Ele consegue gerar essa tabela de cotas. Que é um arquivo de texto na verdade. Que vai ser lido. Pelo. Pelo programa que calcula o VPP. O Orca tem essa ferramenta. Que é bem legal. Que já está incluso no Orca. Aqui sobre o Speed and Power. Ele roda o Savitsky. Roda o Holtrop. Acho que tem mais algumas métodos de cálculo de eficiência. A parte de estudo de peso. É muito simples. É muito simples. Para a complexidade de estudo de peso. Que a gente faz. Nos nossos projetos. Por isso que eu não uso. Por isso que a gente não tem. Esse Orca nível 2. Pessoal. Era isso. É muito simples. É muito simples. É muito simples. É muito simples. O que é isso?